Vivemos uma fase maravilhosa no Campeonato Escocês, liderando com 45 pontos, jogando bem, vencendo jogos importantes, vencendo clássicos e o melhor de tudo, eu e meu parça Kyogo estamos numa sintonia maravilhosa. Agora é continuar trabalhando porque teremos outros jogos complicados pela frente, inclusive pela Champions League. E ultimamente eu enfocando meus treinos no passe. Como a gente tem dado muita assistência e tem se achado muito bem em campo com o Kyogo, eu acho bom a gente dar uma focada aqui no passe e na visão de jogo. E como eu estou focando no passe, nada mais justo do que treinar passes. Vamos dar o nosso melhor aqui, sempre buscando melhorar o nosso desempenho nas partidas. Porque o Kyogo está funcionando muito bem com a gente. Chutar. Aí, boa. Agora vai ter um jogador aqui para atrapalhar a gente. Só tocar de primeirinha, fazer ele de bobo. Batata quente, né? Aí. Toma. Fechou já o treino. E mais treino de passe. Agora mais especificamente, lançamento. Enfiado de bobo. Nossa, que bolão faz. Toma. Boa Idá. No jogo você não fazia isso, né? Quando você teve a chance. Bolão. Ah, agora mandou para fora. Vamos passar aqui na lateral. Será que o Idá consegue? Não, Idá não conseguiu. Isso atrapalhou tudo. Bolão, hein? Ah, mandou bem. Faltou o gol. Aí. Nossa, que bola. Ah, faz o gol, amigo. Era só empurrar. Ah, foi andando, né? Chegou. Será que chega? Será que chega? Será que chega? Quase. É, aqui não foi tão bom. Mas a gente vai melhorar isso aqui. E agora para finalizar um treininho aqui de condução. Pegando essas bolinhas que aparecem aí no campo. Aí. Quase que eu fui para o lado errado. Vai, 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 vai. Boa. Por enquanto vai vir um cara ali, ó. Agora ele vai vir encher o saco da gente. Pode vir, filho. Pode vir que você não vai pegar, não. Aí. Estamos protegendo bem. Boa. Agora vai ter aqui. Essas paradinhas. E o zagueirão. E, filho. Vai derrubando tudo assim. Caramba, vamos lá. Boa. Agora ficou ruim aqui. Ah, me derrubou, juizão. É o Bernardo, pô. Juizão é ótimo, né? E que é isso? Ele vai pegar? Ele vai pegar também? Sai fora, pô. Só eu posso fazer isso. Protegendo. Boa. Aí. Fechamos bem o treino já. Aí, treinador, ó. Estamos mandando bem aqui na proteção, ó. Só foi eu falar. Calma lá. Vamos encerrar o treino bem. Ai, queria dar um carrinho nele pra pegar mesmo. Acabou-se. O bom é que ganhamos mais três pontinhos depois desse treino. E já vamos aqui usar no nosso passe. E, bom, 45 pontos. Estamos soberanos à frente. Vamos pegar agora o oitavo colocado, tá? Que tem 22 pontos. A gente tá com 45. Bom, como vocês estão ouvindo, voltamos com a narração, tá? Foi uma votação aí que eu fiz. E vocês pediram pra deixar a narração um volume um pouco mais baixo. Foi, pelo menos, até o momento, você tá ganhando essa opção. Então, eu apliquei aqui. Beleza? Só pra avisar vocês mesmo. Ontem eu tentei fazer isso, mas, infelizmente, tava dando algum erro que a minha narração em português não entrava. E agora, quando abriu o jogo, deu tudo certo. Então, temos aí agora a narração em português no fundo. E fiquem ligados na comunidade, rapaziada. Que teremos aí mais votações em breve, ok? Pra quem não tá ligado, a comunidade é aqui próprio, no nosso canal do YouTube. Vamos lá, vamos tentar, hein? Acho que foi fraco. Tem um ventinho ali que pode atrapalhar. Até que não foi ruim, não. Saiu mal o goleirão deles, hein? Ah, agora que eu vi que o Ida tá jogando. Onde tá o Kyogo? Aí, Ida. O que você tá fazendo? Será que o Kyogo sentiu? Depois eu vou ter que conversar com o treinador. Mas o Kyogo não está no jogo. Pô, bola. Não é a mesma coisa. O posicionamento muda. É impressionante. Tudo bem que eu fiz o passe errado ali, né? Mas, enfim, o Kyogo já entende a jogada. Ele sempre espera antes de correr. Sei lá. Que isso, meu amigo? Tá nervoso do nada meter uma bola assim? Tinha um monte de ouro do seu lado aí, pô. Perder a posse de bola assim de graça? Aí não, né? Eles estão com a defesa alta. Se a gente roubar a bola e conseguir tocar rápido, a gente arma um contra-ataque perigoso. Mas agora não foi o suficiente. Vou levar, vou levar. Vai, abre lá. Chegou. Nossa, quase que o Kyogo tomou um carrinho. Bora, Ida. Olha o bolão pra você. Vai, Ida. Pegou o goleiro. Aí, Ida. Mandou bem. Teve um posicionamento interessante, né? Ele soube correr bem ali pra receber a bola. Vamos lá. Quem encabeceia pra gente. Não deu. Liga aí. Vai, 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 vai. A bola vem pra cá. Ô, louco. Sem dó nem piedade. Segue o jogo. Tentando aqui escapar, não tá dando. A marcação tá encaixada deles. Vambora. Tem muita marcação aqui. E eu tô sozinho. Boa bola. E vai, Ida. Bernardo. Ida. Vamos. Pra fora. A jogada foi boa, mano. A jogada foi boa. Que isso. Que isso. Não, não, não. Olha a mancada. Nossa, me chutou mal, hein? Dei entortada aqui. Olha lá. Ah, cuidado, cuidado. Saiu mal. Vai, Ida. Vamos ver o que ele vai fazer. Ficou sem saída. Falou pro Ida. Ida domina a bola, cara. Meu Deus do céu. E começar a ser mais objetivo. Ih, olha o presente pro Ida. Ida tocou pra mim. Vai tirar do goleiro. Vamos. Tem gol dele. Tem gol nosso. Na saída do goleiro. Finalizei bem, tá? O Ida me assustou quando ele fez isso. Mas tudo bem, ele passou bem. Na cara do gol. Toma. Esperei o goleiro sair pra não ter o perigo do goleiro pegar. Porque os goleiros ultimamente estão pegando tudo. Mas esse não teve chance. Boa bola. Carregando. Tem um espaço aqui. Fiquei de lado. Ai, não. O passo não foi bom. O Ida saiu. Entrou o Maeda. Depois eu tenho que descobrir o que aconteceu com o Kyogo. Saiu errado. Vai. Briga. Boa. Vem, Maeda. Tentei dar um passo pro Maeda. Ele vai pra cabeçada. Quase deu certo. Cuidado. Chutaço. O Schumacher pegou na ponta do dedo. A torcida deles não acredita. Tá acabando o jogo. Ai, ai, ai. Vem, Schumacher. Saiu bem. Saiu bem. Boa. Matamos a bola aqui. Vambora. Velocidade. O cruzamento perdeu. Saiu bem goleiro também, né? E final de jogo. Vencemos por 1 a 0. Tá bom. Jogamos melhor. Merecemos a vitória. E é isso. Três pontos. E mais uma vez aqui sendo premiado com o melhor jogador do mês. Nossa campanha realmente é muito boa no Celtic. Nesse primeiro ano de profissional. Espero que a gente consiga conquistar algo aí. Seria realmente incrível. Ok. Tivemos uma notícia muito triste. O Kyogo foi vendido. Sim. Vocês não estão vendo errado. O Kyogo foi vendido, cara. Meu Deus do céu. Eu não acredito, velho. Que tristeza, mano. Me bateu uma tristeza agora gigantesca e é real, né? Nem brincando. Mano, a gente tava muito, muito bem juntos. A gente tinha chance aí de fazer até uma boa Champions jogando do jeito que a gente tava. Agora eu não sei. O Ida não é do mesmo nível. E o Maeda entrou no segundo tempo. Até foi melhor que o Ida, na minha opinião. Mas eles venderam o Kyogo. Eu não acredito. Eu não acredito. Kyogo. Eu vou sentir saudade de você. Nossos momentos juntos foram curtos. Mas foram bons, né? As contratações estão acontecendo. Porque a janela tá aberta. Mas eu não consigo ver pra que time foi o Kyogo. É uma pena, né? Fica só aqui nas notícias. Mas não tem como ver só notícias de contratações. Então passam os dias e meio que você perde as notícias caso você não tenha visto. Então, infelizmente, eu não sei aonde foi o Kyogo. A verdade é que ele tava jogando muito, né? Bom, ainda meio abatido por conta da notícia do Kyogo. A gente tem que se concentrar porque agora a gente tem Champions League. Estamos na 17ª posição com 10 pontos, tá? E olha só. Onde tá o time que a gente vai enfrentar agora? Na 29ª posição. É o Young Boys. Atualmente, eles têm aí 6 jogos, 0 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o jogo vai ser na casa do Celtic. Ou seja, vai ser na nossa casa. Temos que vencer. É Champions League, amigos. Vamos lá. A torcida tá aqui em casa apoiando. Lotadinho o estádio. E o Idá já... Idá. Acorda, Idá. Agora a gente tem que lidar com o Idá. Olha isso. Quem para é ele. Quem para. Boa. Meu Deus do céu. Que medo. Boa. Escapei aqui. Tentar virar esse jogo. Será que chega? Será que chega? Que bolão. Tocou bem. Protege, Hill. Ai, Idá perdeu. Cuidado. Salvou o Michael. Tem que tocar mais rápido o time. A gente tá meio perdido ainda. Isso. Sai, 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 sai. Sai que eu vou carregar. Chamei o Johnston. Marcação dele está em cima. Camaral acabou roubando. Boa bola. Aí, Bernardo. Tenta. O Young Boys tá jogando bem. E tá marcando bem. E tá causando problema pra gente. Não conseguimos ainda achar um bom caminho ali na frente. E eles vêm no contra-ataque. Muito perigoso. De novo. Vai, vai em cima. Escapou. Olha isso. Boa. Boa. Consegui controlar a bola. Bola pro Idá. Tava impedido. Mas ele se posiciona muito mal. Mas muito mal. Eu tenho que ficar procurando ele pra fazer o passe. Mas ele nunca tá em posição boa pra eu fazer o passe. Ao contrário do nosso amigo Kiogo. Boa. Aí. Chama no Idá. Rio. Rio, tô aqui no meio. Tô aqui no meio, Rio. Aqui, aqui, aqui. Boa. Aí, boa jogada. Ai, ai, ai. Não, eu não pedi a bola. Tava me posicionando ainda. Bora, Bernardo. Ai, Bernardo. Demorou. Eu tava ali livre. Vou pegar ele. Hum, bola nas costas. Esse jogador é perigoso. Vamos chegar junto, gente. Chega. Não deixa bater. Não dá o espaço pra ele bater. Nossa, que perigo. Passe perigoso. Tentei ajeitar. Não deu. A gente não consegue jogar no segundo tempo. Nem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo tá pior. No primeiro tempo, o Young Boys tava mais recuado saindo contra-ataque. No segundo tempo, a gente não consegue encostar na bola. Olha isso. É muito erro individual. Pra fora. Eu fiquei só olhando e torcendo. Eu não tive nem reação. Não tive nem o que falar. Eu falei, vamos tomar o gol. Tá saindo o Idá. Muito mal na partida. O time todo tá indo mal. Mas nosso centroavante lá não tá ajudando. Vamos ver se o Meada consegue nos ajudar. Ai, não é possível. Mais uma bola lá no fundo, nas costas. Que isso. Vamos, time. Fecha. Tão olhando. Tá olhando meu lateral. Vai dar o rebote, cara. Meu Deus. Cês tão maluco. Olha onde eu vim pegar essa bola. É o Dyson que entrou. Não foi o Maeda, não. Reu. Muito bem reu. Não. Não foi. Cara, que nervoso. Não encaixamos um ataque no segundo tempo. Nada. Nem no primeiro tempo. Que jogo fraco. E o treinador ainda sacou a gente da partida. Aí não tem o que falar, né? Infelizmente, a gente deve ter empatado. 0x0. E ainda perdemos um pênalti pelo Palma. O jogador que entrou no meu lugar. Aí. Aí, treinador. Próximo comentário que tiver treinador, eu vou criticar ele. Viajou demais agora. Bom, no escocês, ao contrário da Champions, aqui tá tudo bem. 48 pontos. Tamo liderando bem. E a gente vai pegar agora o Ross Count, que tá na 11ª posição. Mas a verdade é que depois que o Kyogo foi embora, o time não se achou lá na frente. Eu tento criar jogadas, mas o Ida não me dá posição. O mesmo acontece com o Kun, o Bernardo. E até quem aparece às vezes ali, o Heu, que geralmente joga. Ele tenta ali achar alguém, mas o Ida não tá fechando com o time e tá matando muito o nosso ataque. Vai ser a terceira partida com ele. Vamos ver como que ele vai se comportar agora. Vamos lá, tocar a bola bem, time. Procurar espaço. Ida, vamos ver o Ida agora. Muito lento. Boa. Aí, conseguimos sair bem com o Bernardo. Vamos, vamos, vamos. Isso aí. Agora foi mal. Passei errado ali pro Ida. Agora não tenho que falar mal dele, não. Viajei. Agora eu vou chegar junto aqui. Boa. Angels, Ida. Tocou bem. Heu. Vamos. Nossa, pegou o goleiro. Descantei. Quem sabe alguém faça aí de cabeça. Vai. Tentar o cruzamento de novo. Que bolão. Ai, quase chegou. Ida bateu bonito. Fala dele agora. Bom, Ida. E o Ida é grandão, né? Numa dessa ele faz um golzinho de cabeça. Bateu no meio da... Hum, vamos. Vamos. Ele fez. Ele fez. Sai, zica. Tira a zica dele, vai. Tira a zica do Ida. Senhoras e senhores, o Ida marcou um gol. O goleiro já tinha feito um milagre. E olha, ali ele usou bem o corpo dele. Ele é alto, ele é grandão. Então ele ficou na frente do zagueiro, não deu chance pro zagueiro. E quase meteu a mão na bola, né? Quase que ele faz uma besteira ainda de meter a mão na bola. Mas o Ida conseguiu. Ô, Bernardo. Bolão pro Ida. Ai, ele merecia. Ele merecia. A gente deu uma assistência em... Não foi assistência, né? Ia ser uma assistência linda se ele fizesse o gol. Mas até que ele bateu bem. O goleiro foi bem demais, ó. Escanteio. Tentar o chute. Vou tentar de esquerda mesmo, de longe. Teve direção. Faltou, na verdade, um pouquinho mais de força. Boa. Vamos chutar. A bola escapou demais do meu corpo. Tentei trazer pra direita pra chutar mesmo. Mas é isso. Vamos continuar assim. Recuperação. Aí, dá. Boa bola, hein? Boa bola. Abri pra chutar. Vamos. Gol. Foi isso. Boa jogada. O Bernardo dando opção. Tocando de volta. E eu finalizando bem. Aí, ó. Como a gente girou pra cima do zagueiro. Ele marcou via Wi-Fi, né? Bluetooth. Eu quero um distanciamento ali. E aí, toma. Foguete. O goleiro não conseguiu chegar. Tá tocando em você, Ida. Aí, foi bem agora, hein? Dominou. Escapou. Boa. Fez boa jogada. Ah, quase chegou. Ó. Ah, ele dorme às vezes, tá vendo? É aí que eu ganhava no posicionamento dele. Agora. Isso. Tudo marcado aqui. Vamos levar. Pra esquerda. Chutaço. O goleiro pegou. Quase um golaço. Boa. Ah, e agora também fui... Quase roubei. Fui audacioso demais, né? Tô treinando o passe. Aí eu já acho que eu sou o Ronaldinho Gaúcho dos passes. Ainda não. Aí, dá. Joga no meio. Olha o Heu com liberdade. Nossa. Uma bomba. Que o Heu soltou, mas o goleiro foi catar no canto. Agora. Tem cabeceia pra gente essa bola. Quase, hein? Aí. Ah, foi mal. Me emocionei. Acertei um elástico aí e depois fiquei todo empolgado. E agora? Vamos deixar ele ganhar assim? Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Tá de sacanagem, minha zaga. Vocês estão brincando? Eles estavam andando, cara. Os caras estavam andando. E o jogador do... O time adversário carregando de boa e acertou um chutaço também, né? Agora a zaga foi muito mal aí. E pior, né? Foi bem onde eu perdi a bola. Bem no lance que eu perdi a bola. Ó, de novo eles chegando. Vamos, vai, Johnson. Dá-lhe na perna do cara. Não deixa ele cruzar. Isso. E dá. Ah, fui mal. Olha o Rio. O Juizapita vencemos por 2x1. Interessante que a minha gente me trouxe que agora tem um time da França também interessado no meu futebol. Tá me oferecendo um salário de 75 mil e quem sabe seja um destino. A verdade é que eu ainda estou muito bem focado aqui no Celtic. E agora a gente tem simplesmente um dos melhores times da Champions League atualmente, tá? O Aston Villa está na terceira posição com 16 pontos. Tem 5 vitórias, só empatou uma vez e só perdeu uma vez. A gente vai jogar contra eles na casa deles, tá? E a gente está na 17ª posição ainda. Se a gente quer pensar em passar para a próxima fase da Champions, a gente tem que vencer. Ou empatar. Mas empatar já conta com outros resultados. Vai ser jogo difícil, vai ser muito complicado, mas a gente nunca pode desistir. Tem que pensar que vai dar certo e temos que ir para cima. Aí, passei no meio de 3. Vamos levar. Agora não deixou passar ali. Fui levando, mas não achei nenhuma opção de passe. Olha, o Robertson está no time deles. Que da hora. Só não deixa ele cruzar, tá? Johnson está em cima. Vou tentar chegar na bola. Quase, o Câmara foi muito bem. Ih, e dá. Não deu. Vai, pressiona, pressiona. Esse Câmara é bom. Ih, de novo. Mano, deu dois toques errados. Só que ele está com uma sorte do tamanho de uma lua. Porque a bola está voltando para eles. Watkins, boa. Ó, cuidado. O Watkins ganhou na força. Tio Michael pegou. Vamos. Boa bola, Rio. Mas chegou ali agora o Konza. Não consegui escapar. Por enquanto, a marcação deles é implacável. Olha que ele carregando. Estou tentando chegar aqui. Vem comigo alguém, gente. Vai. Me ajuda, me ajuda. Vamos em cima dele. Cheira daí. Boa. Vai, desiste não. Vamos tentar levar o empate para casa, pelo menos. Tentar levar um pontinho. Depois a gente vê o que acontece. Agora perder seria muito ruim. Oh, e dá. Olha, e dá. Vamos. Olha o chute. Pegou o goleiro. Não. Não, o goleiro foi muito bem. Caramba. Aí dá. Mas demorou para soltar a bola, hein. Atrapalhou um pouco. Eu perdi o gol, mas ele demorou para soltar a bola. Vamos. Tem um e dá lá no meio. Vou para o giro. Pegou de novo. Não foi bem no cantinho. Chegamos bem duas vezes, assustando o Aston Villa muito bem. Final de jogo, hein. Vai acabar a partida. A gente vai sair com empate. Assim, tivemos aquela chance na cara do gol que não podia ter perdido, né. Mas fora isso, foi um jogo que a gente não conseguiu jogar muito. O Aston Villa, outro nível. Jogando muita bola. Mesmo assim, foi um resultado bom. Poderia ter sido melhor, né. Bom, acabou que a gente ficou na 19ª posição. Eu não sei como é que vai ser isso. Se a gente cai para a Conferência League, para a UEFA Europa League, na verdade. Ou se a gente ainda consegue disputar a próxima fase da Champions. A gente tem que aguardar. Mas é isso. 12 pontinhos aqui, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ok, já saiu aqui o resultado e a gente conseguiu a classificação para pré-oitavas. O problema é que vamos enfrentar o Real Madrid.